Olá comandantes, este aqui é o novo loading screen do World Update 8 com Portugal, Espanha, Andorra e Gibraltar, atenção, eles não se esqueceram de Andorra e Gibraltar, portanto é muito bom, vamos ver então neste vídeo o que é que isto tem de novo e eu depois vou fazer uns vídeos parados e mais detalhados sobre as cidades com fotogrametria que há em Portugal, que já são 4 confirmadas, Lisboa, Coimbra, Cascais e Barreiro. Então se quiserem poupar um dinheirão em combustível, descarbonizem o motor da vossa viatura descarbonizar.pt que nos apoia aqui hoje, descarbonizar.pt o seu motor no seu melhor, então vamos ver o que é que há de novo, eles diziam-nos ali no loading screen, nós tínhamos discovery flights novos, portanto vamos ver o que é que há aqui, temos aqui um, temos aqui um para Gibraltar, temos aqui um discovery flight, a desculpa, Coimbra aqui em cima, Gibraltar, Barcelona, Barcelona, ok, isto não está por ordem, Lisboa e Madrid, e julgo que são os novos, exatamente, pronto, aqui já temos coisas diferentes, portanto, tudo cidades bonitas, tudo cidades em fotogrametria, Coimbra também, vamos lá, vai estar em fotogrametria, Lisboa aqui pela Tama Neila, eu ainda não fui lá, mas pela Tama Neila está, um espetáculo e a margem sul também, a parte do Barreiro, também está em fotogrametria, em fotogrametria, portanto, temos também Madrid, Barcelona, que é só das melhores cidades mais bonitas do mundo, em fotogrametria deve ser um sonho, também, ok, portanto, isto é na parte dos voos, discovery flights, temos também, atividades, ok, temos também aqui alguns landing challenges, novos, portanto, vamos ver o que é que eles têm aqui, ok, na parte dos famosos, temos aqui um em Bilbao, temos aqui esta em Girona, Espanha, também, julgo que é novo, ok, aqui na parte dos famosos, é só, eu sei que há um em Portugal também, não sei se está aqui na parte dos épicos, na parte dos épicos, o que é que nós temos aqui, não temos exatamente, por timão, ok, temos também, por timão, na parte dos voos épicos, e finalmente, aqui na parte dos voos com bastante vento, a Funchal já tínhamos na Gibraltar, agora não me recordo se é novo ou não, mas temos pico, ok, temos pico, aqui é novo, de certeza, não sei se eles fizeram um aeroporto para o pico, já vamos ver, certo, portanto, isto é o que nós temos, em termos de discovery flights, e em termos de landing challenges, em termos de boost trips, temos aqui alguma coisa, vamos ver, temos sim senhor, temos Iberia Connection, que é um Madrid e Lisboa, olha, olha, com este Diamond, dois motores, muito bom, temos um Mediterranean Coast, entre Málaga e Valência, e temos o Portugal Journey, de Valência a Faro, muito bom também, ok, ótimo. Ótimo, ótimo, portanto, se quiserem descarregar isto, não se esqueçam que tem que ir ao Marketplace, e depois vão aqui a World, ao mundo, não sei como é que está em português, e depois eu já descarreguei, mas aqui nos World Updates deve-vos aparecer, está aqui, Portugal e Espanha, portanto, Spain, Portugal, clicam aqui, e depois aqui, se ainda não descarregaram, aparece aqui, Get and Download, portanto, adquirir e descarregar, e depois são cerca de 7 gigabytes, portanto, oficialmente eles ainda não lançaram os release notes, vão lançar a uma da tarde, eu estou a gravar isto de manhã, mas aqui, já que temos fotogrametria para Barreiro, Bilbao, Cascais, Coimbra, Lisboa e Málaga. Temos também detalhes de 100 outros, 4 aeroportos da Orbex e melhores detalhes em 100 outros aeroportos, não temos ainda a lista, o update também tem 98 pontos de interesse, 14 atividades, 4 são bus trips, já vimos, temos 5 discovery flights, também já vimos, e 5 landing challenges, e é claro, é gratuito, temos aqui também algumas fotos, se quiserem ver, e se for umas fotos já tinham sido lançadas antes, portanto, não temos assim, aqui nada novo, não estou a ver onde é que são estes aeroportos, isto pode ser Lisboa, ou pico, acho que agora o Porto Pico, mas já vamos, já vamos ver isso, temos aqui algumas pontes também, aqui parece mais Espanha, aqui, Lisboa, olha, Lisboa, já temos aqui um cheirinho de Lisboa, vou fazer um vídeo só com Lisboa, que vai sair hoje ainda, estádios, ainda há bocado, não estavam a perguntar dos estádios, temos estádios, sim, temos estádios em 3D de excelente qualidade, conseguimos ver aqui, aqui, ok, temos isto é o Cristo Rei, é, não consigo clicar, deve ser, Serra da Estrela também, parece que são os radares da Serra, posso estar errado, pode ser o radar na outra Serra qualquer, mas parece muito, ok, voltando atrás, vamos então ao mapa do mundo, portanto, o mapa do mundo, portanto, eu tirei tudo o que eu tinha de aeroportos, portanto, vamos começando pelas ilhas, muita coisa em, nas Canárias, portanto, temos Tenerife, temos aqui Magma Arts e Congressos, Observatório Rock Delos Muchachos e depois temos aqui algumas coisas em Tenerife, Concert Hall, International Congress, ok, Funchal já estava, portanto, o que eles podem ter melhorado um bocadinho, mas o aeroporto da Madeira já estava e depois nos Açores temos o pico, que é engraçado porque o pico era um aeroporto que, se não me engano, já existia em Payware, mas eles também puseram aqui, não há, portanto, pelo menos nas cidades oficiais não está nada nos Açores, mas eles serão que fizeram alguns melhoramentos em 100 outras localidades. Na polícia ibérica em si, nós temos aqui logo um Johnny Tech, acho que vem também com o novo update, o que é que temos? Começando aqui pelo Algarve, temos Aeroporto Fargo e eu também, eu iluminei o meu é dono do Aeroporto Fargo, portanto, isto vem com o update, temos também o estádio do Algarve, portanto, vamos passar também num outro vídeo ali no Algarve, aqui mais acima temos a barragem do Alqueva, Algarve, ah, isto é a ponte internacional do Guadiana, depois aqui na zona de Lisboa eu iluminei tudo o que eu tinha do Camiba, portanto, nós vamos ter o quê? Cascais, vamos ter Lisboa e vamos ter o Barreiro, ok, aqui embaixo, portanto, temos aqui alguns pontos de referência, parece que temos Castelo dos Moros, Palácio da Pena, que era, é engraçado que estas coisas eram o que havia já nos modos, não é? Se vocês recordam, depois aqui em Tires, eu não sei se eles fizeram aqui alguma modificação, mas nós vamos levantar o voo de Tires e vamos ver aqui Cascais, depois temos o Forte São Julião da Barra, Praia de Santo Amaro, Praia de Passo de Arcos, não sei como é que eles fazem a praia, é a areia que está diferente, está em 3D, não sei, Praia do Forte, a cidade do futebol, já Amor, Parque Aventura, temos aqui Harbor Control Tower, portanto, temos o Porto Lisboa, Doca, Torre de Blanc, claro, não podia faltar, Museu, o Mate, portanto, temos aqui a ponte, 25 de Abril, Cristo Rei, finalmente, não é um arranha-céus, temos o Cristo Rei, como deve ser, Toca de Alcântara, aqui mesmo em Lisboa, temos o Estádio da Luz, pronto, e o Estádio José Alvalade, portanto, temos o Estádio em 3D, como nós já desconfiávamos, temos o cenário, Torre Baixo da Gama, ponto, Vasco da Gama também, eu estava aqui a ver na margem sul, senhamos alguma coisa, portanto, para aqui, parece ser, depois temos a ponte, a nova ponte das legírias, 9 entre aspas, né, é das mais novas, depois, aqui mais para cima, o que é que nós temos, Forte São João Batista, boa, boa, temos que passar por lá também, depois temos Coimbra, lá está em fotogrametria, o que foi uma surpresa agradável, portanto, o que é que nós temos em Coimbra, Mata Nacional, Choupal, Ponta Sud, temos as pontas todas, não é? Santa Clara, Mondego, não é? Universidade, Praça de Parque do meu Guzmão, estádio, aí está, temos o Estádio Cidade de Coimbra, o Jardim, o Parque de Santa Clara, a parte de Santa Cruz, Praça da República e a Catedral de Coimbra, vindo para aqui, para a Zona da Covilhã, temos o radar, pronto, sempre o radar da Serra da Estrela e o Cubão dos Conchos, ok? A Zona de Aveiro, temos o Estádio Municipal, portanto, aqui eles a darem alguma importância ao estádio de futebol, a 516 Arouca, é uma ponte, eu julgo que sim, posso estar errado, não sei, mas eu lembro-me de ver uma ponte nas, nas Tamanais, Cidade do Porto, apesar de não aparecer lá em fotogrametria, eles puseram a Casa da Música, ponto, ponto Maria Pia, ponto Freixo e o Estádio do Dragão, portanto, se calhar vale a pena dar aqui também outra volta no Porto, todo o livro de hoje se faz parte um cenário que eu tenho, depois mais para cima temos a Ponte Barcelos, temos aqui também em Braga, a Catedral e Bom Jesus do Monte e em Guimarães temos o Estádio Dom Afonso Henriques, em Vila Real temos a ponte, pois esta ponte aqui é que era a famosa a Ponte Vila Real que eles tinham feito aquele famoso leak, digamos assim, ao dia Aldeia da Vila da Mestre, não sei se já é em Espanha, já deve ser, depois em Espanha temos Vigo, Santiago Compostela, tem olha temos a Aeroporto da Corunha, eu espero não vou ver tudo porque é muita coisa, mas só para vos dar uma ideia, não é? Temos aqui Santander, temos aqui várias coisas também, à volta de Bilbao, o que é bom? Ok, temos aqui o Aeroporto, Céu de Urgel, Barcelona deve estar um espetáculo porque é uma cidade lindíssima, deve estar excelente, o que é que eles fizeram aqui? Camponou, Casa Mila, Museu, os Jardins, o Porto, muito bem, e claro a Sagrada Família, não podia deixar de ser, vamos só aqui ver aqui em Madrid também, Miradouro, fizeram aqui várias coisas, Santiago Bernabéu, o estádio, Plaza Maior, Palácio Real, o Retiro, várias coisas também em Madrid, e depois aqui mais para o Sul de Espanha, portanto, aqui nesta zona de Sevilha também, fizeram várias coisas, Gibraltar, eu não sei, eles lá disseram que realmente fizeram mais coisas em Gibraltar, se bem que Gibraltar já estava bastante bom, não é? Mas pelos vistos eles melhoraram aqui várias coisas também, vários pontos de interesse, quase 100 pontos de interesse no total e depois temos aqui ainda Cadiz, agora eu tava aqui curioso com Portimão, porque realmente eles fizeram aqui um landing challenge, eu não sei se eles melhoraram o aeroporto, mas pelos vistos não. Portanto, para vos dar um overview do que nós temos neste novo update, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo em Lisboa, Cascais, Coimbra, para essas cidades assim, portanto, vão ser vídeos esperados e mais detalhados, portanto deixem o vosso like e também aí na descrição ou na lista de reprodução estarão esses tais vídeos que sairão ainda hoje, vejo-vos lá, até já.